Barba, Barba! Lebra! Só por meus cascas de bala, meus cascas de bala! Final de semana tem, nós vamos para o balão Eu em casca de palavra, é o barulho doido sul Final de semana tem, nós vamos para o balão Eu e casca de bala, cadê meus casca de bala? Baralão e tem cachaça, de um paredão ligado Cinco horas da manhã, e nós botando pegada Soqueirinha, tudo beba, já tudo embriada Sobam aí meus parceiros, cadê meus casca de bala? Eu e, eu e, nós vamos perder a raquejada do dia Eu e casca de bala, bora Cícero Produções Olha meu parceiro enxorado, nós não perdemos a raquejada É bom demais Final de semana, bem, nós vamos para o bando Eu e casca de bala, derrubar o banjo Final de semana, bem, eu e casca de bala, derrubar o banjo São, baralão e tem cachaça, de um paredão ligado Cinco horas da manhã, a paqueirinha, tudo beba, já tudo cheio de freia Soda eu, soda eu, soda eu, de o que? Eu e, nós não perde Eu e, casca de bala Nós não perde Nós não perde uma raquejada não, menino Arriba, muchachos Manda um cheiro carinhoso para mim